Hoje, cada vez mais, é com a educação de qualidade, com a formação de qualidade e com as novas tecnologias que nós podemos garantir o abraço em condição vantajosa dos desafios do mundo de Deus. O jovem, hoje mais do que nunca, se não se dota do conhecimento e dos instrumentos tecnológicos modernos, está excluído de uma realização, num momento inexigente, num mundo global, como o que nós vivemos. Tão global, quanto o facto de que vou aqui partilhar, a esta hora, exatamente há uma semana, o Presidente da Unida estava, não sei se a 12 mil ou 14 mil quilómetros de distância até agora. Estávamos neste preciso momento a abrir a reunião da Internacional Democrática do Centro Urbano na América Latina. Reunião esta que aprovou de importância as resoluções sobre a mão. Mas sinto esta reunião por duas razões, sendo que a primeira é exatamente para dizer que este mundo é global efetivamente. Terminada a reunião da Internacional Democrática do Centro, teve início a reunião da Juventude Democrática Internacional do Centro da América Latina. A que nós acompanhamos, a que nós assistimos. E que nos diz que temos em comum muitos elementos a partilhar com estas medidas. E nós fizemos queixados de deixarmos o desafio, que nos próximos atos importantes que a Jura desenvolver, temos convidados que apresentem o mundo, os desafios dos jovens do mundo, para connosco partilhar. Aquele momento, a preocupação maior dos jovens da América Latina, foi o problema da imigração. A imigração foi o tema que escolheram para ser debatido como preocupação dos jovens daquela área da América Central. Mas, Senhor, que eu prefiro ir e vier para o nosso continente, para a nossa amor, este é um problema central para eles. A quantidade de jovens que, por desespero, desafiou a vida e a morte, enquanto a morte, na premessa de buscarem oportunidades para as suas vidas. E, por desespero, a liberdade, o quanto ainda as nossas terras, os nossos países, não conseguem dar a garantia, o acompanhamento, a proteção, a oportunidade de realização dos nossos jovens. Terras sobre dotadas de populações. Terras de uma riqueza extraordinária. Terras de uma cultura extraordinária. E que não foram nem capazes de retribuir esta condição. Que nós pensávamos que podíamos contribuir de forma superior ao fazermos a alta classe política do nosso país. Ainda assim, penso que deixávamos um relevantíssimo contributo, ao leite da campanha, nos valores debatidos, nos programas partilhados, que eu espero que inspirem a governação. Porque se trata de animal, onde, a esta vida, nós só pretendemos uma realização superior daquilo que foram os objetivos comuns partilhados. E não há um tratamento destas histórias. E eu recordo aqui que, durante a campanha, nós olhámos para a juventude e nós refletimos sobre a necessidade de se assistir à nossa infância. de se assistir à educação de qualidade e uma educação de acesso, não há até a universidade. Um país com as nossas riquezas é o mínimo que se pode exigir. Um país que tenha programas excepcionais de discriminação dos indivíduos para a juventude. E, se falo de juventude, nós temos de ter, de facto, uma preocupação do género também. Da discriminação do equilíbrio do género, que é um outro enorme desafio que as nossas instituições devem abraçar com um branco batismo. Também, as questões ligadas aos orçamentos, que são uma matéria de atualidade. Nós estamos há poucos dias de reabraçar o debate ligado aos orçamentos que vão estar do próximo ano. E nós deixamos o desafio da coragem de direcionar a educação e a saúde. Aquelas porcentagens de compromisso e de comprometimento que o nosso país fez ao nível do nosso continente e da nossa região. Única forma de virarmos a paz para uma outra realidade. Para uma outra, circunstância de dignidade de desbraço. Dizia, então, que partilhei aquela questão de fórum, da imigração, porque foi debatida lá, mas não esqueci, acabo de chegar, de uma saída, quando encontrei imensíssima juventude que estava no nosso país. Um outro elemento que eu gostava de deixar para ser analisado no batismo, nesta reunião do Conferno Nacional da China. A juventude humana está fugindo agora, está saindo agora. É muito preocupante esta realidade. Encontrei muita gente, muito jovem, que conhecia e que não conhecia. Encontrei os voos, encontrei os aeroportos, encontrei os espaços intermediários onde passei. E não estavam a fugir apenas as elites, estavam a fugir também o povo sem condições. Encontrei um jovem, que me dizia, eu prefiro isso aí, vai lá abaixo. As casas não torciam, vai procurar outra dignidade. Isto mantou, isto fere, isto assusta, isto preocupa. Preocupa muito, porque quando a fuga dos cérebros faz este livro, está saindo um tempo de fuga. De forma muito pesada, está saindo um tempo de fuga. Mas esta não é uma realidade apenas fuga para nós, também é uma fuga para os países vizinhos. Fuga para a língua. Ainda esta semana, recebi mensagens de alguns arquivistas que fugiram de nós. do que se sentiram e assarmos nas suas vidas. Por que o pós-eleições, infelizmente, está nos atrasando um quadro de partilha de preocupação, de violações várias das liberdades e dos direitos humanos. E este é um outro capítulo que vou abraçar muito rapidamente, pela coincidência da realização deste livro. Estamos hoje a fazer esta cerimónia de abertura desta reunião do Comitê Nacional da Jura, no Dia Internacional, dedicado aos Direitos Humanos. E eu devo dizer que quando vinha a chegar a esta reunião, fico a ouvir uma rádio desta cidade, que tinha como tema o Estado da Nação. e com uma preocupação no Estado da Nação, o debate sobre os direitos humanos. Provavelmente alguns dos presentes puderam partilhar as linhas de referência deste debate. E, meus amigos, partilhem conosco, porque é uma das nossas utilidades, dos nossos desafios, mas que são um alerta daquilo que nós temos de abraçar para fazer de Deus, não para nos distanciarmos. E, na referência, o pivô deste debate dizia que o nosso país, em dezembro de 2022, imediatamente na abertura do novo ciclo da governação, tinha grandes pares. Assaltos à sede dos indicados dos jornalistas, roubos de computadores de formas esquisitas, porque nenhum vestígio de assaltos violentos, agressões das jornalistas, prisões de jovens por delito de opinião, prisões de jovens por manifestação que é um direito constitucional, serviços e tortura às jovens-mães, que têm que abandonar a nova para poderem ter proteção à vida, porque as nossas autoridades, perante estas evidências repetidas, estão no silêncio total. Pelo menos, a sua intervenção nos deixaria a dúvida sobre a convivência destes dados. O silêncio, cada dia que passa, aumenta a certeza de que podem estar por trás destas situações, que é muito preocupante. É muito preocupante. E, surpreendeu-me, já ouviou-me a coragem, neste aplicamento, numa rádio anual, com este tipo de preocupações. Um dos que podem ser resolvidos, porque são os homens, mas eles são reais, e eles têm também, sendo que no meio do debate, com uma reunião no resto, porque uma parte de vós está sendo libertada, hoje, porque utilizou aquilo que a juventude tem, de rigor, a irreverência. não é possível ser jovem sem ser reverente não é possível meus amigos não é possível não é possível ser jovem sem ter a disponibilidade de participar a entrega ao trabalho a coragem de intervir e de fazer a defesa das causas difíceis das injustiças isso é característica dos homens e nós geração mais velha tudo temos que fazer para enverter este trabalho tudo assumindo os riscos expor-nos não dispensados procurando sempre um diálogo inclusivo que proporciona confiança que esbata esta violência esta violência num mandato que agora se inicia e outros referentes não são negativamente estudados mas mas mais uma vez dizer que vós sois obrigados enquanto jovens enquanto jovens pertenceres a uma organização política uma unida jovens da ajuda a vocês a vocês que é vos é exigida a pureza de nós a pureza de nós sim e é importante e é importante que se destinam a estes nós que vocês sejam valorados da sensibilidade às questões sociais às injustiças ao serviço aos valores da cultura aos valores fundamentos da organização que vocês pertencem ao nível é fundamental que da jura veio não apenas exemplos de unidade mas de coesão a unidade é uma circunstância de nós estarmos juntos de nós estarmos unidos em proximidade à coesão uma outra coisa a coesão é a partilha dos valores dos princípios dos fundamentos dos objetivos da nossa grande causa o nosso caminho de que vós pois ser e serão ser os braços das pernas e os olhos da organização e os que vós e os que vós e os que vós e vós foram sempre sacrificados foram sempre os jovens que foram sacrificados nós saímos deste processo de eleições com um cenário lógico da representatividade institucional também fomos para estas eleições com um formato inovador fomos de encontro com aquilo que a sociedade pediu e desejou que a unidade fizesse nós criámos uma ampla fé para a organização e foi um enorme desafio para todos nós mas que vós souvestes interpretar de forma superior hoje nós estamos a saber provar em todos os espaços mas nomeadamente na Assembleia Nacional a condição de que a UNITA sabe trabalhar com os diferentes a diferença enriquece e não deve ser motivo de virarmos e apontarmos as nossas armas contra aqueles que não sendo parte de nós pensam diferente de nós ou representam algo em complementar a nossa representatividade nós chegamos a um momento deste país em que continuem a válida necessidade de caminharmos com esta ampla frente democrática para a organização não é no cuidado para ninguém que aconteceu nas eleições e o cérebro artigo de um jornal e deste título o vencedor perdeu um título de três palavras sendo que uma com uma ordem de ligação do dia duas principais mas nós com maturidade renovamos os programas depois do técnico dos palanços trabalhamos atualmente estes meses tiramos as lições deste período longo campanhas longas atualizamos o programa político do partido atualizamos a nossa programação estratégica e aprovamos essenciales programas na última reunião da comissão política e aqui foi dito já pelo secretário-geral da ajuda através da oportunidade de partilhar debater os aspectos finemente às resoluções desta opinião e adaptar seguramente a melhor perspectiva estes graus aos desafios a nossa vida é idade e é normal que seja idade as nossas sociedades são sujeitas a constantes motivações transformações e o jovem deve estar adiantado nesta matéria deve ter a visão do novo alcance mas reafirmo aqui um elemento importante independentemente de serem parte de uma organização política ou partidária para dedicar em parte do nosso tempo a ser ministro da sociedade é fundamental que a melhor parte do nosso tempo seja dividida na nossa situação o mal é uma formação comum comum acabando por vós eu deixo o grafito da excelência sim da excelência nos tempos de hoje nem sempre a distância das escolas que me encontram porque as novas tecnologias proporcionam-nos a possibilidade de nós puxarmos a nossa realidade com conhecimento e a informação e trago e trago este tema aqui para partilhar uma outra realidade o uso das redes sociais aos jovens do meu da minha da nossa as redes sociais e as novas tecnologias que são sem dúvida uma grande oportunidade também são quando mal usadas um risco muito grande porque nós podem desviar o essencial do nosso tempo em vez de estarmos no cultivo do nosso conhecimento e no aprofundar a nossa formação nós ficamos de um tempo perdidos na especulação que não constrói as redes sociais estão cheias mas acima de tudo uma outra realidade não terá de redes sociais como o vosso companheiro partia de todos os momentos e de espregar agora porém estou relativamente bem disposto o meu dia hoje é corporeosa é azul vou fazer isto onde partiam as emoções os sentimentos as vidas privadas as relações pessoais e expõem-se sempre e às vezes são vivas na distração ou na falta do conhecimento da exposição destas testes nos impõe limitem o tempo aquilo que é essencial na vida não ocupem o tempo como supérsio face do tempo essencial e utilizem as redes para se formarem fundamentalmente não mais do que isso e dentro das organizações muita cautela com a partida que a gente faz numa sociedade como a nossa partidarizada esta é uma tristeza que eu deixo aqui não temos ainda um governo para nós todos não temos ainda instituições que olhem para o aluno no sentido inclusivo e em igualdade de circunstâncias temos ainda um país liderado por quem não pensa ainda país acima do partido e quer que me dê um exemplo disto esta semana o que aconteceu são os deputados que partiram para uma missão em representação do cidadão e leitor e viram o cidadão e leitor desrespeitado na vida nacional pelos membros do governo aqueles que estavam obrigados aos maiores exemplos de respeito às leis de respeito à Constituição e que transmitem tolerância e ignorância absoluta às próprias vezes um membro de um governo que se recusa a receber um deputado desconhece o licenciado da sua Constituição e das próprias vezes e eu que tinha aqui no bolso o cartão do deputado que está aqui para vos ver deputado neste tipo agora iniciando 2022 e 2017 é um cartão da volta imunidade e segredos dos deputados os deputados não podem ser detidos ou presos sem autorização a conceder a Assembleia Nacional nº 2 do artigo 150 Constituição da República e nº 2 do artigo 15 da Lei Orgânica do Estatuto do Deputado os deputados dosos do direito do livre trânsito é entendido como livre circulação em locais públicos de acesso condicionado mediante exibição do cartão de identificação ao deputado a linha B do artigo 18 da Lei Orgânica que aprova o Estatuto do Deputado as autoridades a quem este cartão for apresentado devem prestar todo o auxílio solicitado pelo deputado todo o auxílio vimos governadores vimos diretores de instituições públicas que foram nomeados pelo titular do direito a recusar direitos aos representantes do cidadão do povo mal vai a mão mal vai a mão quando isto acontece mal vai a mão nós não podemos aceitar ser corribentes com este tipo de excesso de um Partido de Estado que só limita o exercício da fiscalização porque tem medo das suas mágicas da vida da sua incapacidade de governar de mais que parece em obediência a três e que procura permanentemente uma condição da extensão sabendo que votado pertencesse ao Partido e do Regime até a via filial na localidade onde eles permitiu a verdade que o senhor está acontecendo com o país este não é o país dos meus sonhos este não é o país que vai realizar os sonhos das aberturas da humana não é digamos não estes fracos não é estes fracos não pode acontecer nesta gestão e naturalmente que nós no dia a dia na nossa ação na nossa participação nós temos que deixar muito claro que a nossa visão é isso que não partilhamos estes comportamentos de um governo que está envergonhado e um popular não ganha uma governação que assuma uma vitória em eleições com comportamentos tão extremais quanto a sua população contra os seus representantes não é exigido e aqui caros jovens aumenta o desafio destas medidas porque esta é a Angola ligada a Angola que nos temos a Angola que nós temos que transformar a Angola que nós temos que fazer de diferente com esperança e amabilidade sem violência uma Angola que tem uma visão e uma Angola que se vai realizar não tenho dúvidas que se vai realizar mas cada vez mais acredito que não se vai realizar ninguém está a acertar porque está no início de uma mandata está-nos a falhar o pior do dia e é uma questão de opção não é uma questão de obrigação ninguém é obrigado a ouvir a público dizer que as minhas promessas para realizar se deram calho às autarquias não têm imprensa mais vou enfrentar uma divisão administrativa que vai representar dados e impedir a organização do poder legal não é uma obrigação é uma opção é uma cultura ou é uma falta de cultura democrática nós não pensamos assim nós não vamos fazer assim e nós vamos pressionar para se respeitarem as promessas ideais eu ouvi alguns conteúdos que vêm inscritos no Orçamento Geral do Estado anunciados na altura da entrega à Assembleia Nacional da proposta do Orçamento e vi que 70 chegavam a tal que se fez algum pequeno esforço em algumas possibilidades mas estamos ainda muito longe se formos olhar para o número geral e se formos olhar para a porcentagem da educação da saúde que lá estão estamos ainda muito distantes muito distantes e nós no debate que vamos fazer vamos fazer sempre na positiva trazer ideias que nós esperamos que sejam avançadas que não sejam literalmente rejeitadas que é o que acontece genericamente vocês têm ouvido críticas que a oposição só vota contra como é que não se vota contra quando você participa entrega conteúdos que não são abraçados que são rejeitados como é que você depois segue o caminho do precipício e do mal serreço pode? pode? não pode? quanto é que nós que tem isso? o nosso povo e serão logo é o lugar é a organização da nova e do lugar no seu lugar não é mais não é mais acompanhantes eu vou desejar uma boa estes dias não seja apenas a oportunidade de fazer uma reunião política partidária seja também um momento de partilha de convivência da amizade de fortalecimento dos nossos braços de partilha pelas questões diferenciadas da realidade do nosso país dos nossos desafios e é tão satisfazado que a pessoa aqui tenha sido convidada para um momento interno para o partido de debate sem rejeitado e que agradeço o que tem ajudado agradeço também o que me foi oficivo o bolet antes de entrar e uma camisola desta com muito orgulho agradeço o nosso apoio e desafio a não baixar os braços apesar deste quadro é tão difícil partilhar na vida cada vez entre o nosso país e por muitas razões porque temos um país de exceção Angola é um país de exceção temos o país de tudo para ganhar aquilo que nós temos afirmado para realizar o objetivo absoluto um país grandioso um país de belo um país com uma fama extraordinária um país com uma beleza excepcional com riquezas limitadas e limitas com um saio cultural sem limites ético sem limites maravilhoso que deve aprender efetivamente a preservar esta pluralidade esta diversidade a preservar a beleza e o ambiente que são de lágrimas da atualidade e envolvermos neste período abraçando uma das prioridades deste mandato que é investimos na formação na melhoria do conhecimento também político e ideológico dos nossos olhos de trazermos esta formação novas palências da atualização dos desafios do mundo de Deus de termos os instrumentos atualizados para vencer para mobilizar e ideológicos maiorias voluntárias num país como o nosso e não maiorias necessárias como aquele de nós todos acompanhados e companheiros assim sempre eu declaro o técnico dos trabalhos da terceira reunião ordinária internacional da gestão muito obrigado da gestão